Geração de energia de forma mais eficiente e com menos prejuízos à natureza. É esse o objetivo dos produtos lançados hoje pela Eletronorte, empresa de energia ligada ao Ministério de Minas e Energia. São 29 produtos desenvolvidos por brasileiros para estimular o mercado de energia nacional, todos eles frutos do programa de pesquisa e desenvolvimento da Eletronorte. Os produtos foram testados dentro da própria empresa e tiveram bons resultados. Nós incentivamos, primeiro, por causa da região onde nós atuamos, que é a região Amazônia, que é cheia de desafios. E segundo, da necessidade permanente de manter um sistema como o nosso, que tem uma geração em Tucuruí e que transmite essa energia de Tucuruí praticamente para o resto do país, porque nós temos uma interligação com o Nordeste e uma interligação com o Sul-Sudeste. Portanto, a gente tem que criar, a gente tem que inovar e tem que buscar permanentemente as melhorias. A tecnologia criada vai ser comercializada e deve ajudar a desenvolver o país, inclusive na produção de energia limpa. Esta torre de geração de energia eólica, por exemplo, é capaz de gerar energia com menor quantidade de vento. E não é só isso. Temos também produtos que são na área de censureamento remoto, que vão estar monitorando as linhas de transmissão à distância e verificando os problemas e erros existentes. Isso vai dar maior segurança ao setor elétrico na transmissão e distribuição de energia no país. A maioria dos produtos desenvolvidos já foi patenteada e 20% dos royalties da venda destes equipamentos vão ficar com os autores, empregados da Eletronorte. A expectativa de mercado para essas inovações tecnológicas chega a 10 milhões de reais por ano. Além disso, a fabricação desses produtos deve gerar pelo menos 100 empregos diretos e outros 500 indiretos a partir de 2015.